Mas o viado Mas veio a onça, o macaco, o elefante Uma cobra gigante com vontade de fumar Mas o viado muito doido nessa hora Botou a língua de fora e começou logo a cantar Bota o peru pra fora Bota o peru pra fora Basta a festa começar Bota o peru pra fora Bota o peru pra fora Bota o peru pra fora O viado é bolado Ela gosta Ele gosta Mas o viado Deu uma festa na floresta E mandou todos os bichos convidar E veio o canso, veio o pato, veio a paca Veio a cutia, o grilo e o tamando Mas veio a onça, o macaco, o elefante Uma cobra gigante com vontade de fumar Mas o viado muito doido nessa hora Botou a língua de fora e começou logo a cantar Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Pra essa festa começar Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Pro viado rebolar Essa música é uma homenagem à bicharada do Brasil Agora comigo, só você bicharada Rebola pra cá, rebola pra lá, pra budinha pra lá, budinha pra cá Um, dois, três E mandou todos os bichos convidar E veio o canso, veio o pato, veio a paca Veio a cutia, o grilo e o tamando Mas veio a onça, o macaco, o elefante Uma cobra gigante com vontade de fumar Mas o viado muito doido nessa hora Botou a língua de fora e começou logo a cantar Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Pra essa festa começar Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Pro viado rebolar Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Pra essa festa começar Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Botou o peru pra fora Pro viado rebolar Tchau, tchau.